Pizza do Mr. Tugas a 10 reais? É isso mesmo, você não ouviu errado. Esse é o valor que a pizzaria resolveu cobrar pra comemorar o dia da pizza. Vem ver comigo esse show de sabores depois da vinheta. Mais de 2 mil pizzas vendidas. Quem passou pelo Mr. Tugas hoje pôde experimentar pizzas salgadas, doces, vegetarianas, veganas, tudo por um preço pequenininho. O dia da pizza começou uma conversa entre eu e o Marcos Villasboas no ano passado e tivemos essa cara de fazer dia 10, 10 reais. Eu vi no calendário que ia cair na segunda-feira, aí numa postagem no Facebook, em uma hora 7.200 comentários, e mais de 30 mil visualizações, aí eu falei, e agora? Foi uma semana de planejamento, estratégia de guerra, liguei pra SWAT e FBI. Esse ano o que a gente pensou? 10 de julho, 10 reais, a partir de 10 da manhã. Então acho que a gente conseguiu ser ainda mais democrático, atender mais pessoas, com mais qualidade, conforto, mostrar que o Mr. Tugas está aberto para todos. Então a gente consegue agregar todo mundo aí, tem espaço de criança, dá para as mães virem e ficar tomando a cerveja tranquilo. Estamos aqui, Hugo Siqueira, direto do Zine Cultural, reporta por um dia, no Dia Internacional da Pizza, diretamente com Fernanda Beckerstein. Fernanda Beckerstein, por favor, fala pra gente o motivo de você vir aqui, mais uma vez. Essa pizza é sensacional, é a melhor pizzaria do mundo. Eu achei super interessante essa iniciativa do Tugão, eu já sou cliente habituê da casa, eu amo as pizzas daqui. Eu vim no ano passado, estou aqui esse ano e vou vim sempre que tiver. Foi muito bom, eu comi bastante e as pizzas estão todas boas. Foi bom demais. Gostei sensacional. Eu gostei demais na pizza. A pizza está com um preço super bacana, né, e a gente pode experimentar sabores que a gente nunca viu em outra pizzaria. Cada sabor maravilhoso, muito bom. Eu adorei, mais adorei e mais adorei. Qual que é a sua pizza preferida aqui no Mr. Tugas? Eu gosto da catu-peru. Carne cega com catu-peri, que ela vem muito achar. A veridiana, a mais gostosa da casa. Portuguesa, mas eu pedi outra doce agora, vamos ver como é que vai estar. Franca de peri. Veridiana. Portuguesa. Eu adoro a catu-peru. A catu-peru, que é a clássica, eu acho que é a preferida de todo mundo que frequenta aqui há muito tempo. Na nossa enquete aqui, venceu a catu-peru, mas tem muitos outros sabores te esperando aqui no Mr. Tugas, hein? E eu também espero o seu comentário sobre qual é o seu sabor preferido de pizza, seu like e, é claro, sua inscrição no nosso canal no YouTube. Tchau! Queria deixar aqui um recado que eu amo, minha esposa, que eu não faria isso sem ela, entendeu, gente? Pode colocar no zine cultural aí, e que um dia eu vou encher ela de ouro o braço inteiro, assim, igual com as madame toda turbinada, me amo! Tchau! 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 Obrigado.